É um círculo. Só me responde porque a raiz saiu. Será que você disse pra mim que é raiz? É um círculo, parça. Não, um círculo não, parça. Você não tô fazendo palhaçada? Eu também não tô fazendo. É um círculo. Não, você que tá no círculo. É tudo um círculo. Não. Não, é. Você voltou agora, a regra mudou, entendeu? Você tá no videogame a partir de hoje, parça. Quando você tava aqui era um bagulho, não era? Não era um ritmo? Sim. Totalmente agora mudou o ritmo, não mudou as pessoas? Mudou as pessoas. Então mudou o ritmo, parça. Não é conforme você tava, agora conforme nós tá. Antes era sertanejo, agora é samba, entendeu? Mudou a regra, como é que tá os caras aí, ó. Rasta, cavalo. Cavalo é da minha época. Não, mas o cavalo tá até agora. Da sua época esse vale saiu. Mas o cavalo na real nunca morou aqui, né? Mas ele tá aqui até hoje, não abandonou, você abandonou. Não, não abandonei não. Te montou no jumento e te chamou na canela, parça. Agora aqui o bagulho é outro, né? Isso aí, vim. O nome é de força não, tá ligado? Isso aí nas palavras já coloca no lugar, né, vagabundo? É? Eu quero ver então. Tá sorrindo? Tudo isso. Você quer ver o que mais? Eu quero ver o que. Você quer ver o cara que chega aí, cavalo. O cara chegou agora e já tá milhão, viado. Não, mas é. Tá vendo como é que ele tá? Pra frente, né? Não, com certeza. Tá tranquilo, filho. Vai ter um batismo aí. Você vai começar a ver como o bagulho é diferente. Aí você vai falar, opa! Os caras não tão pra brincadeira, tio. Já deixando bem claro. Sem bagunça. Ouve mais e fala pouco, entendeu, tio? Vamos não, espero nós te convidar, malandro. Você não se batiza quando você quer, não. É nós que manda no bagulho, tio. Chegou agora e já quer pá, parça. Esquece o tempo que você tava na casa. Mudou. A pintura mudou. A janela mudou. Tudo mudou, parça. A loira mudou. Todo mundo mudou. Eu disse isso, pai, que é pressão, velho. Que pressão, parça? Não vem tacar pressão, que é pressão, velho. Não, hein, Brão. É pressão mais, é pressão. Eu tô falando a real. Eu chegaria no conselho? É pressão. Não, ele vai pro conselho, não. Ele vai pra outras ideias. Ele vai pro couro mesmo, trioto. É pressão. É couro, vamos pro couro. Quando você ver o bonde do José Berder, eu vim aí, tio. Então tá bom, então. Você tá pensando que tá bom? Não, pra mim nunca tá bom, velho. Pra mim nunca tá bom. Agora ficou pior, né? Agora ficou pior, né? Ele nunca tá bom. Nossa, anda com o pé no dobro, escorregando, caralho. Porra, nunca tá bom, velho. Não tinha o pé no dobro, hein, pai. Só anda como, escorregando, mano. Quando é uma vez ou outra. E tá ligado, né, truta? Nunca cuspir. Cuspir o quê? Nunca cuspir. Cuspir o quê? Um prato que comeu, truta. Entendeu? Então tá ligado. Não precisa falar muito não a cara do indivíduo. Poucas ideias. Poucas ideias pra safado, xará. Tá querendo dizer poucas ideias pra quem? Poucas ideias, velho. Pra você entender, né? Poucas ideias. Pra você entender, já entendeu, né? Poucas ideias. E aí, Arthur? Qual que é a parada desse cara aí? Meu velho, e aí? Qual é a tua parada, Arthur? E aí, Arthur? Tá de boa? Tá de boa. Tá na linha? Não sei, meu pessoal. Então tá de volta. Treinamos hoje. Treinado, hein. Pode falar pra ele. Ô, eu não sabia que o Gostinho tava tão folgado assim, não, velho. Tá malado. Tem que cair do conselho mesmo. É, tio, tá malandro. Sabe como é que é o apelido dele? Não. Príncipe da Bisteca. Eu tava lá hoje, lá. Sabe o que chegou pra mim e falou? Eu sou o Fabri Deus. Quem? Fabri Deus, ele falou. Oxi, Fabri Deus, né? Não, eu não tô folgado. Eu vou levar pra caralho na mansão que foi mandado embora, boy. Ele resgatou a depressão dele, tá ligado? Tá ligado. Botou com a calcinha enfiada no rabo. Oi, cara. Tá deixando ele. Olha lá, ó. Ui, eu não uso... Vixe, mano. Ó o papo do cara, gente. Vai, ele não tá me retirando desse local aqui que eu não fico mais desses caralho, não, boy. Não, mas eu não tô folgado aqui. Eu não uso coelho, não. É que eu fui criado na pressão, velho. Então comigo é pressão. Que pressão, parça? Arroz é... Nem arroz é na pressão. É só o feijão mesmo, parça. Nem que é... Vem, Sainseco. O nhonho é foda, hein, nhonho. Tá vindo um roncão, nhonho. Nhonho, nhonho o quê, velho? Vem devagar, parceiro. Vem devagar. O bagulho mudou, parceiro. Tá pensando que não tá do mesmo jeito, mano? Não, mano, de gordo você tá com essa barriga de quem? Poxa, não se chama de gordo não. Eu sou meio de nhonho. Eu pelo menos tomo uma coisa só, velho. É que você parece com o cara, parceiro. Fisionomia, o cabelinho. Não, mas aí, velho. Aí o quê? E aí? Aí o quê? Você não conhece um negócio chamado academia? Tá feio? Isso, mas daí sai pra você, né? Pra mim não, parceiro. Você também? Se tu tá reparando... Se tu tá reparando... Se tu tá reparando academia, né, boy? Então, se tu tá aqui, vai lá treinar também. Tu tá bem em casa com um fogadão, ele falou... Pô, tem que ir lá pro teu grupo que ir lá é meu resgate na mansão. Então, você tá na mansão maromba. Vai lá na academia, lá. Eu tô aqui pra passar visão pros caras que nem você que é chapéu atolado com o pé no dovo e passa. Eu tô na minha área, velho. Não, você tá na sua área, velho. Eu tô na minha área. Nós te resgatamos que você tava como, parceiro. Só um saco de vacilo, boy. Eu tô na minha área, porra. Tá ligado, né? Tá bom, não. Isso aí, truto. Você já dá logo papo. Você tá de volta aí, certo, maluqueiro? Seja bem-vindo, meu querido. Mas aqui você tem que ir conforme o samba toca, falou? Vamos dançar. Conforme o samba toca. Não tenta colocar assim, não. Bagul tá o samba. Solta a minha, 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 solta a minha. É, nós, família. Tá de volta na casa aí, certo, mano? Vixe, mano. Fala no público ainda que vai ter que te passar uma visão nos comentários pra você ler até amanhã, falou? Vem comigo, parça. O que tá acontecendo? Então, o Crazy, tem um morador ali, né? Fala pra galera aí como que ele veio aí e tal. De ônibus, né? É, tá bom. não sei o que ele veio, não sei o que ele veio, chegou aqui, é, veio de carro, avião, ou vem voando, quem é o cara, não, tá vindo o pessoal, é um grandinho aí, que tava ali no sofá, o Broncos acabou de dar uma bronca aí, bem gostosa, ah, Fabrizis né, é, Fabrizis tá aí pessoal, um mês, projeto, é, pra ele mostrar realmente, quem ele é, a pessoa que ele é, mostrar pras pessoas, porque ele tá aqui, e é isso, a oportunidade foi dada novamente, o pessoal vai falar, ah, já deu a oportunidade, não, é um projeto de um mês, pra ele provar, quem ele realmente é, tudo explicado, tudo certinho, um mês ele vai embora, então ele tem um mês, pra mostrar pras pessoas, que ele realmente quer evoluir, então, ela vai dar essa chance pra ele, e criar conteúdo pra vocês, e não só, conteúdo né, informação, muitas coisas boas estão vindo aí, e mostrar uma norma do 2021, beleza, e o Lucas vai ficar uma semana em casa, hein, mas eu tô em casa, o que tá acontecendo aqui, Cuid, sua mulher me ligou, falou, nossa, tô sentindo falta do coisa aqui em casa, o cachorro tá com saudade, tá ficando cachorro, é, o cachorro, realmente, o cachorro tá com saudade, meu Deus do céu, opa, opa, e aí, tudo bem, tudo bem, bom também, vamos lá falar com ele também, tem uma rixa ali mesmo, ah, assim que é gostoso, eu quero isso, eu quero a treta, vamos lá, o editor quer fogo, mas nós precisamos de paz, gente, é só precisamos de paz, a luz tá apagada no final do mundo, vou aderir isso aqui, porque isso aqui, é igual a pessoa, caraca, parece que as ideias bateram aqui, e aí, esse bigodinho muito sexy, seu, você gostou? não, ficou bonitão, só que não importa pra mim, mais nada, a gente é elogiando, mas que bom, ah, que legal, tá apertando uma delicadeza aí, que tá acontecendo, bem delicado, né, parabéns que você veio aqui, você gostava de mulher, ficou um ano fora, virou o quê? a gente vai fazer uma pergunta aqui, Viano, qual o seu plano pra mansão aqui, esse ano, só tendo a oportunidade de voltar aí, o que que passa na sua cabeça? o que que passa na minha cabeça? vixi, mano, o primeiro de tudo é correr atrás do prejuízo, tá ligado? é, agora, mano, e agora você tá ligado, né, velho, tô sem poder tomar nada, então vai ser, vai ser, vai ser a pancada mesmo, filho, agora eu vou ter que andar pra aprender a correr, eu corri sem aprender a andar, tá ligado? então agora vai ser um puta desafio aí, então vamos ver o que que vai dar e vamos pra cima. o que que mudou aí, de um ano que tá fora da mansão aí? de um ano? na sua vida, o que que você viu de diferente aqui? mano, aqui, aqui, cara, mudou tudo, mano, aqui eram as mesinhas, lembra? que a gente marmitava, a TV era ali, não tinha nem um grafite, era só a portinha que subia pra laje, aqui, a escada que tava, e agora tá tudo ampliado, né, mano? agora... e a tua vida? o que que acumulou depois que tu... eu sou subiu, né, mano? parceria, patrocínio... ele é virgem, tá pouco... ah, o primo virgem, né? eu vi, eu vi... caralho, velho... fica aí, fica aí, fica aí... fica aí, tio... fica aí, tio... fica aí, tio, relaxa... mostra o medo... é feio a barata, caralho... eu tenho medo com essa porra, velho... eu tenho medo de barata, velho... você é doido... mata aí, porra... não, que mata o que, velho? o legado passa, tu não é um... o legado é diferente... não, deixa a barata... deixa a barata aí... vai cair aí, velho, calma... deixa a barata aí... deixa o recado aí pro rapaziada aí, que você vai acompanhando aí... esse mês aí que você vai ficar com nós... é um meizinho aí, vamos fazer bastante coisa, né? inclusive eu e você, né, velho? eu vi lá que você melhorou, né? aprendeu a cagar mulher, né? anda, acho que não deu certo o vídeo... você convidou os vídeos da mansão aí... a mina foi até embora, não deu certo... não foi assim, não vai pegar o carnaval, que não vai pegar a mulher, e aí... vai querer ficar verde, poeta da sua vida... não é assim que a banda toca, velho... mas deixa que o pai vai fazer um terreno... pra você dar uma transada boa... já tá, né, Jack? deixa, confia, confia... tá isso aí, rapaziada, finalizando mais o vídeo do canal da mansão... já deixa aí nos comentários o que você vê... quer ver de curiosidade aí que o Fabrício voltou com nós, vai ficar um mês... é, acompanha... e eu queria deixar bem claro aqui pra vocês, ó... acompanha os vídeos aí que... não tô falando mais nada... vai, vai, vai... tchau, 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 tchau Tchau, tchau.